Oi, esse vídeo é um vídeo tutorial a respeito do uso do programa PICLIS. O PICLIS vai ser a aplicação computacional de simulação e projeto de sistemas de controle que nós vamos usar na disciplina de controle e automação de processos químicos 2 nesse segundo trabalho referente à segunda avaliação desse primeiro período de 2021. Então, é necessário que eu faça esse vídeo para garantir que vocês tenham condições de poder usar o programa. Então, eu vou partir do pressuposto que todo mundo vai acessar o meu blog e vai procurar por esse post aqui. PICLIS em 2021 ainda é mais que conserva. Para achar é só colocar aqui no campo de busca, pesquisar, PICLIS é mais que conserva. Aí tem um texto aqui que eu copiei de um post antigo, que eu conto como é que a gente, na minha época de estudante, a gente conseguiu softwares antes de existir internet. Até que eu explico a respeito do software em si. Então, o PICLIS foi desenvolvido pelo professor Douglas Cooper, que hoje é um profissional aposentado do Departamento de Engenharia Química e Engenharia Biomolecular da Universidade ConnectCut. E ele é uma ferramenta para ensino de controle de processos químicos. O software pode ser baixado daqui, é um link do Dropbox. Então, esse Dropbox é o meu Dropbox pessoal. E aí é só baixar o arquivo PICLIS.zip, vim aqui nos pontinhos, e mandar baixar. Não adianta baixar cada um desses arquivos, tem que baixar o pacote inteiro, a pasta, o arquivo inteiro, PICLIS.zip. Também está disponível nesse outro link aqui, esse outro link aqui é um link da URGS. Foi uma iniciativa que foi depois de um embeque, de um fórum de ensino de engenharia química, brasileiro de engenharia química, onde foi feito um repositório nacional de programas de engenharia química. Está aqui o PICLIS. Então, tanto faz de onde vocês forem baixar, é a mesma versão. E aí eu vou baixar aqui. Baixei. Ele vai baixar 522kbytes. Eu já baixei recentemente, por isso que eu tenho o PICLIS parênteses 1. E aí nós vamos descompactá-lo. Mandei descompactar. Mandei descompactar. Está aqui a pasta. Criei a pasta com o mesmo nome. E eu vou pegar essa pasta aqui e vou copiar ela. Eu vou renomear ela. Vou botar PICLIS. PICLIS 2. Já explico por que PICLIS 2. E aí eu vou pegar essa pasta aqui e vou movê-la para a raiz lá. Bom, na realidade eu chamei PICLIS 2 porque eu já tenho uma pasta chamada PICLIS. Então, para não dar confusão, tem a pasta PICLIS e a PICLIS 2. Aí, se eu for executar o PICLIS, se eu chamar PICLIS aqui, ele não vai executar. Ele vai dizer que esse aplicativo não pode ser executado no seu PC porque ele foi desenvolvido para DOS, sistema operacional antigo. Então, para poder usá-lo, eu vou precisar de um emulador de DOS. Então, o que vai acontecer? Vocês vão instalar o DOSBox. 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 Emulador de DOS. Está certo? É só baixar e instalar. Vocês veem em Download aqui. Download. E pego a versão para Windows. Aqui, olha. E manda baixar. Ele vai abrir o SourceForge. E aí, ele vai começar a baixar daqui a pouco. Já está baixando lá. E é só instalar como vocês estão acostumados a fazer. Então, para poder rodar o PICLIS, eu preciso rodar o DOSBox. O que é o DOSBox? O DOSBox é um emulador de DOS. Então, o emulador, ele é um recurso que a gente tem para poder emular uma máquina diferente da máquina que a gente está usando, do computador que a gente está usando. E eu já tenho o DOSBox instalado no meu computador. Essa dica também está lá. Para executá-lo, é necessário instalar o DOSBox. Disponível aqui. Então, o DOSBox está instalado. Está aqui a pasta do DOSBox. O DOSBox. E eu vou chamar o DOSBox. Então, quando eu executo o DOSBox, aparece a tela aqui. Ah, professor, mas o meu Windows 10 também tem prompt de comando. Pois é, mas ele não vai aceitar rodar, executar uma aplicação DOS nativa. Está certo? Porque é totalmente compatível. Porque hoje em dia a gente tem outros recursos computacionais à disposição. Então, observe que ali tem um drive Z dois pontos. Então, eu poderia botar help aqui para saber os comandos todos. Mas o que eu preciso fazer é ter acesso àquela pasta que eu criei em C lá, picles 2. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou botar mount, que é o comando de montagem. C dois pontos para C dois pontos barra picles 2. Então, o que acontece? O C dois pontos é a letra do drive virtual que eu vou criar dentro do DOSBox. E C dois pontos barra picles 2 é o nome da pasta que eu coloquei no meu HD, lá no meu disco C. Do enter. Então, olha lá. O drive C está montado como diretório local de C dois pontos barra picles 2. Se eu der C dois pontos enter, eu vou para o C. E agora no drive C, o que eu tenho? Eu tenho só aquela pasta lá. Porque esse C é um C virtual que está rodando só dentro do DOSBox. Então, agora eu tenho condições de chamar o picles. Eu digito o picles e dou enter. Pronto. Está aí o picles. Então, eu vou maximizar a tela do picles. Alt e enter. Bom, o que aconteceu? Quando eu dei a opção alt e enter, eu perdi a gravação. A gravação foi interrompida porque houve um problema de compatibilidade da emulação de driver da placa gráfica no DOS com os programas de gravação que eu estou usando. Então, eu vou ter que usar a tela minimizada para explicar o que eu vou explicar. Então, as opções são aqui, eu seleciono usando as flechas do teclado. Então, aqui eu tenho os tanques drenados gravitacionalmente, o trocador de calor, o tanque de saída bombeada e os processos misteriosos. Esses aqui são casos de single input e single output, ou seja, sistemas de uma entrada e uma saída. Eu vou pegar aqui os tanques drenados gravitacionalmente. Eles são dois tanques em série. E o procedimento de uso no trabalho vai envolver um procedimento de identificação de dinâmica, de projeto do sistema de controle usando o procedimento de sintonia e avaliação dessa sintonia aqui no programa Piclis. Então, como que eu uso as opções do menu? Bom, a primeira coisa que eu tenho que me dar por conta é que aqui as flechas têm mais opções. Quando eu vou na opção F, eu vou na opção File. File ali, Turn Data File Storage On-Off. F. Então, eu vou trocar o nome, o nome do arquivo DOS. Eu vou botar aqui, por exemplo, saída2.txt2, porque eu fiz anteriormente com o nome saída1. Então, esse é o nome. Eu vou gravar a cada 10 amostras. Eu vou resetar o tempo de simulação. E ele vai gravar. Então, quando eu der Home, ele vai a partir desse instante. Home, implementa as trocas. Home, a partir desse instante, ele está gravando. Então, eu vou fazer uma perturbação na variável de entrada, vazão de entrada. I. E eu vou trocar a variável I. Pode ser um mínimo valor de 1 ou máximo valor de 25. Ela está em 20. Eu vou colocar, por exemplo, ela em 5. E dei Enter. Aí, quando eu dei Home, ele começa a simulação em si. Olha lá. Ele fez um degrau na variável de entrada. Tá certo? E ele simplesmente esvaziou o tanque. Se eu der Pause, Pause no teclado, Pause, ele pausa a simulação. Eu vou dar outro degrau, por exemplo. Eu vou pressionar I. Eu vou dar Home. Vou tirar o Pause. Pause. Home, voltou. I para manipular. E vou trocar, em vez de 5, vou colocar, por exemplo, os 20 anteriores. 20. E dei Home para voltar de novo. Home. Então, dei outro degrau, só que agora o degrau é positivo. Ele volta para o nível anterior. Então, observem que eu tenho aí uma curva de resposta. Se eu quisesse... Bom, nesse inteirinho, os dados estão sendo gravados no arquivo saída 2.txt. Então, eu vou parar. Eu vou dar ESC. Alt Q volta para o menu principal. E Alt X é para o sistema operacional. Então, se eu pedir aqui o digatório, eu vou ver que eu tenho o arquivo saída 2.txt. O arquivo saída 1.txt, que é o último lá da lista que a gente está vendo, foi o que eu fiz quando eu achei que eu estava gravando. Eu não estava mais gravando, porque eu tinha tido a incompatibilidade que eu falei antes. Então, esses dados, eles são organizados em colunas e eu vou poder importá-los para o Excel. Então, eu vou sair do DOSBox. Vou chamar meu Excel. Agora, eu vou vir na opção abrir. Vou lá na pasta... Vou lá na pasta onde é o PICLIS, está aqui, PICLIS 2. Aqui diz todos os arquivos do Excel. Vou trocar para todos os arquivos, para ele me mostrar todos. E está aqui o arquivo saída 2.txt. Eu mando abri-lo. Ele vai entrar em modo de importação. O assistente de importação de texto. Então, o que acontece? Eles são dados de... Não há um delimitador. Ele não separa com vírgula. Ele separa por tabulação. Então, tem que usar a largura fixa. Avanço. E aí, eu preciso observar o seguinte. Onde estão os dados? Os dados vão cair nas colunas certas? Vão. Avanço. E dou concluir. Então, observem que ele trouxe aqui um monte, o cabeçalho. Eu vou apagar esse cabeçalho todo aqui. O que eu tenho? Aqui eu tenho o tempo. Aqui eu tenho o tempo. Aqui eu tenho a vazão de entrada. Nessa coluna aqui, eu tenho o nível em centímetros. E aqui eu tenho a perturbação, que é a variável de vazão de saída da perturbação naquela válvula lá. Observe que aqui eu tenho um inconveniente, que é a questão de que, como o programa originalmente é inglês, é para usar ponto em vez de vírgula. Então, eu vou precisar usar a opção de localizar e vou substituir ponto por vírgula. Substituir todos. E ele fez todas as substituições. Agora eu tenho os números. Vou apagar essa coluna aqui, que ela está com o lixinho. Essa aqui também, ela veio com a mais. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, e fizer um gráfico dessas duas colunas, o que eu vou ter? Eu vou ter os degraus que eu dei. Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu trabalhei. Ela estava com 20, eu levei para 5 e depois eu trouxe de novo para 20. Então, são os degraus que eu dei na vazão de entrada. Se eu quiser a curva de como se comporta a variável nível, eu venho aqui e estão aí as duas curvas. Deixa eu pegar aqui o gráfico. Sempre o gráfico de dispersão, óbvio. E aí está a curva de resposta. Tanto para quando eu dei o degrau para a vazão menor, quanto que eu dei o degrau para a vazão maior de volta. Então, era isso. Para, a partir das aulas 8, 9, 7, que é a identificação, 8, que é a sintonia, e 9, que é controle digital, lá nos vídeos assíncronos, vocês vão ter como calcular os parâmetros dos ganhos dos controladores, dos trabalhos de vocês, usando a ferramenta. Depois que vocês calcularem esses ganhos, vocês voltam para o Picles para testar o desempenho deles. Tá certo? Era isso por hoje. Meu muito obrigado. E aí